Estou mergulhado A minha paixão por ti é tão grande É amor sincero, intenso e profundo Em meu coração, esse amor expande É o maior amor que existe no mundo Recepcionista, mulher fascinante Olhar penetrante, lábios de flor Luz que ilumine a minha existência Pura essência Do mais puro amor A força do amor aumenta a esperança De ter para sempre os carinhos teus Matar essa dor que no teito avança Marcar o teu corpo com os beijos meus Cair em teus braços e não sair mais Deixar esquecido teu mundo cruel E seguir contigo os caminhos da paz Até o fim da vida em lua de mel Recepcionista, mulher fascinante Olhar penetrante, lábios de flor Luz que ilumina a minha existência Pura essência Do mais puro amor